Eu quero mais uma vez agradecer a família Amazônia, em nome de Dona Maria Cecília, agradecer mais uma vez a Guarda Municipal, a Comissão Militar, pelo apoio que nos dá e dizer que hoje estamos encerrando essa segunda temporada, aqui no 5 de março. Antes de eu passar a palavra para David, que é o líder do espetáculo, eu quero registrar a presença aqui do ator jornalista, a gente é um ator, diretor também de teatro, e os atores que estão aqui presentes, Múcio Eduardo, que está aqui, e Mano Cazada. Vou passar a palavra para o diretor do espetáculo. Segunda temporada, a gente está encerrando. A primeira, ganhamos o prêmio do Futura, da FUNAR. Essa temporada, a pedidos, a gente volta, principalmente esse período, que é o Ano Novo Judáico. Então a gente volta nas comemorações do Ano Novo Judáico, e trazendo para o Engenho Camaragi, Brancadias novamente. Bem, nessas terras que a gente pisa hoje, nesse momento, foram as terras que Branca viveu no século XVI. No elenco, para a produção, para as pessoas que passaram aqui essas duas temporadas, todo mundo sai daqui com um sentimento de que a nossa história precisa ser contada e recontada. para a gente descobrir as nossas raízes, descobrir as nossas identidades. E para a gente não esquecer, tanto lá no século XVI, quanto ontem, que a gente está a cada dia fazendo história. E essa história é feita com uma atitude nossa, de cidadão. Então, por isso que fizemos Branca, e que voltaremos, em breve, com Branca Dias, aqui para o Engenho Camaragi, ou para qualquer engenho que nos receba. Muito obrigado e boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.